O conforto dado aos animais é a moeda de troca, a qual julgamos pagar para não sentir o peso da nossa própria consciência. Hoje nós vamos falar sobre o bem-estar animal, palavra composta, composta por mentira, enrolação, baboseira e que serve somente para massagear o ego daqueles que relutam em aceitar que os animais também possuem direitos. O direito dele viver do jeito que ele achar melhor. E se não bastasse o contraditório conceito que essa palavra composta traz, ela trata da boa ou satisfatória qualidade de vida. E só a ótima e digna, por exemplo, que se foda. Ainda temos que nos deparar com a declaração universal do bem-estar animal. Em resumo, são cinco pilares que sustentam essa tese. Está preparado? Primeira, liberdade fisiológica, ausência de fome ou sede. Que bonzinho! Eles não deixam o bichinho morrer de fome nem de sede. Esse aí o povo do Segura Pião adora argumentar. Mas eu dou as melhores raças. Oi! Come melhor do que você! Era o que faltava, além de pular com o pião no lombo e um instrumento apertando o seu vazio, ele não pudesse comer direito, né fio? Mas você já parou pra pensar que os animais indivíduos únicos também possuem peculiaridades? Como nós, humanos? Você já imaginou comer todo dia a mesma santa comida pro resto da sua vida? Ô, migão, migão, é... Todo dia isso aqui, eu nem gosto disso aqui, né? A gente não podia... Foda-se! É o que tem pra hoje. Pra amanhã. Pra depois de amanhã também. Mas não era liberdade... Não! 2! Liberdade ambiental. Ausência do desconforto físico ou térmico. Por onde eu devo começar? Será que eu começo pelo bicho que tem uma chapa de aço pregada na unha, acabando com o amortecimento natural que a sua espécie demorou milhares de anos para selecionar? Pelo bicho que vive tostando no sol sua vida inteira pra depois ser degulado? Verdade, eu nunca vi sombra em pasto. Ou eu começo pelo animalzinho que fica trancado na sua gaiola minúscula, que tem o seu dia encurtado, pra que ele bote mais ovos por dia. Que dúvida cruel. Por onde começar? 3! Essa é foda. Liberdade sanitária. Ausência de injúrias e doenças físicas ou morais. Só podem ter nivelado muito baixo esses valores pra aceitar o que a gente faz com os bichos como tolerável. Fica na pele dele um minutinho e fica. Os coitados desses bichos são entuchados com hormônios antibióticos, anti-inflamatórios, vacinas e mais um tanto de gororoba química todos os dias pra tentar amenizar esses graves problemas da sua criação. Úblos inflamados, deformação nos pezinhos das galinhas, traumas familiares. Dá pra passar o dia inteiro falando. Por que eu vendi as minhas fazendas de gado? Um negócio que parece uma bobagem, mas pra mim não foi uma bobagem. Eu nunca tinha visto como é que era a separação. Como é que é? Eles chamam apartar o filho, o bezerrinho da vaca. Eu nunca tinha assistido. E uma vez fui, tava na fazenda, era o dia de apartar. Então eles iam apartar mais ou menos 10 mil bezerros das suas mães. Mas eu fiquei três dias na fazenda, aqueles três dias, aquelas vacas chorando procurando o filho e o filho chorando procurando a mãe. Aquilo me deu uma tristeza enorme. Aquilo me deu uma depressão profunda. Eu falei, nunca mais na vida eu vou separar um filho de uma mãe. Não interessa quem seja. 4. Liberdade comportamental Aê galera do zoológico, é nóis. Nunca um bicho confinado vai se comportar como uma espécie natural. Por isso que estudos comportamentais não dão pra serem feitos dentro de zoológicos. É mentira. Dá pra fazer vários estudos comportamentais dentro do zoológico. Nós podemos estudar os comportamentos bizarros que eles estão apresentando devido ao cativeiro que nós mesmos proporcionamos. Oi? E eu deixei o melhor para o final. 5. Liberdade psicológica Ausência de medo, ansiedade ou dor Pessoas do meu coração Vocês já assistiram A Carne Fraca? Os terráqueos? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e assista Não preciso assistir. Eu já sei o que acontece. Não, 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 não. Chega de mimimi. Vai lá e assista Antes disso aí por aí, encarnando o troll Falando daquilo que você não sabe. Esse quinto é tão bizarro Que ele condena o que mais os animais passam na nossa mão. No abatedouro, não tem medo. Não tem ansiedade. Nem sofrimento. Ou seja, os próprios nomes desses pilares Liberdade disso, liberdade daquilo É uma completa zona. Queridos, eu acho que vocês precisam rever o seu conceito de liberdade com urgência, viu? Essa papagaiada do bem-estarismo, ela defende maneiras menos dolorosas de exploração. Mas, filho de Deus, quem é que tem esse dom celestial, divino, universal, para conseguir delinear a linha do sofrimento numa outra espécie? Quem? Quem? Então, há séculos essa tese do bem-estarismo é a mesma. Trocam-se as correntes por cordas, mas não desamarram. Trocam as grades pequenas pelas médias, mas não libertam. Trocam-se as piscinas por tanques de águas maiores, mas não deixam de aprisionar os animais. Não podemos mais continuar usando, explorando, matando, na crença de estarmos compensando o trabalho que tivemos para manter os corpos daqueles animais em perfeitas condições. Viva e deixe viver. E para isso, você vai ter que rever os seus atos, repensar os seus conceitos, vai ter que fazer alguma coisa, porque a mudança começa por você. Só não seja indiferente. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo e não se esqueça. Curte aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, fique à vontade. Este vídeo foi especialmente feito para o nosso querido Ani Madruga, que deixou essa sugestão de tema nos comentários. Você tem uma sugestão de tema? Que beleza! Escreva aqui embaixo, ok? Então, meu querido Ani Madruga, gratidão pela sugestão. Um abraço!